Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje, é quinta-feira, estamos celebrando esta última semana do Tempo Comum e vamos meditar hoje no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 21, versículos 20 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos mostra esse discurso de Jesus, onde ele fala sobre o fim dos tempos, sobre a sua segunda vinda. E Jesus descreve isso com traços apocalípticos, falando de Jerusalém cercada de exércitos, falando dos sinais que acontecerão no cosmos, exatamente como nós encontramos também em profetas do Antigo Testamento, em outros textos da Escritura. Mas o Evangelho termina com uma promessa de Jesus. Quando estas coisas começarem a acontecer, não fiqueis apavorados, mas levantai a vossa cabeça e olhai, porque a vossa salvação está próxima. O fim dos tempos é a parousia do Senhor. É o momento em que o Senhor virá para instaurar definitivamente o Seu reino no meio de nós. E nós, cristãos, desejamos esse momento, em que nós estaremos definitivamente no reino que o Senhor vai estabelecer no meio de nós, em que aqueles que já estiverem junto do Senhor terão os seus corpos ressuscitados e unidos às suas almas nos céus, e toda a criação será renovada. Enquanto esperamos esse dia, que nós possamos viver uma vida de comprometimento e fidelidade com o Senhor, levantando-nos quando caímos no pecado, mas sempre caminhando com Ele, sempre olhando para a frente, como quem espera ansiosamente essa manifestação do grande e definitivo dia do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que desse permaneça sobre você e todos os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?